Erros de amor Como esta que dói tanto Desilusões Quem não as teve E então jurou Não mais cair Nessas paixões De ânimo leve Mas sempre voltou Como eu para ti Como eu para ti Erros de amor Toda a gente os faz da vida Erros de amor Como este que hoje canto Dá-se o melhor Em contrapartida Ganha-se uma ferida Como esta que dói tanto Erros de amor Toda a gente os faz do fundo Erros de amor Como o que me faz sofrer Fiz o pior Fiz o pior Mas ainda me iludo E apesar de tudo Posso voltar a fazer Se eu errar Que a gente aprende Por que será Por que será Que ainda não Sabe Que o coração Que não se defende E o verbo errar Será a sua lei Erros de amor Erros de amor Como o que me faz sofrer Como o que me faz sofrer Fiz o pior Eu vou no tema Tema Tema